O que é o momento em que eu acreditei? Com adversários mais fortes, a probabilidade de perdermos mais vezes é maior, mas é um jogo que só tudo é possível e foi sempre isso que nós falamos e acima de tudo que fôssemos iguais a nós próprios e que fizéssemos o jogo que nós pretendíamos com entrega, com querer e acima de tudo com muita alma e isso foi conseguido, por isso parabéns aos jogadores que tiveram aqui uma vitória histórica e fantástica.